A bandeira nacional, essa que nós temos hoje, ela encontra suas origens na bandeira imperial do Brasil. A bandeira do império foi concebida à época por Dom Pedro I para simbolizar aquele novo império que se estruturava aqui na América do Sul. O verde das nossas matas e o amarelo do nosso ouro nada mais são do que uma construção republicana para tentar se sobrepor ao simbolismo do império. Porque, de fato, verde e amarelo são referências ao primeiro imperador e à sua esposa, a imperatriz Leopoldina. Dom Pedro I vinha da Casa de Bragança, daí o verde, que é a cor da Casa de Bragança, enquanto dona Leopoldina era arquituquesa da Áustria. E a casa que reinava na Áustria à época era a Casa de Habsburgo, cuja cor era o amarelo. E o losango é um símbolo feminino em Heráldica. Foi uma homenagem que Dom Pedro I fez à imperatriz Leopoldina. Houve uma tentativa de bandeira provisória que durou apenas quatro dias, com listras e estrelas, exatamente como a bandeira dos Estados Unidos, só que com as cores verde e amarelo. O navio que levou a família imperial ao exílio ostentou essa bandeira. Ela vem num momento de tentativa da República de se afirmar. E o Marechal Deodoro, que apesar de ter sido o primeiro presidente da República Brasileira, era um monarquista fervoroso, olha aquela bandeira e diz, não, nós vamos manter o modelo antigo. O círculo central da bandeira brasileira, com os dizeres Ordem e Progresso, ele vem substituir Brasão do Império, que havia sido pintado por Debré. Nós temos o céu da proclamação da República, o Ordem e o Progresso, que simbolizava as ideias positivistas, as ideias relacionadas a um Brasil novo e a um Brasil republicano. O positivismo é uma filosofia baseada nas ideias de Augusto Conte. Ela preza muito a ciência e a razão como elementos norteadores dessa filosofia. A bandeira traz consigo uma herança muito forte de um passado de glória do Brasil, de um passado imperial brasileiro e também da atuação do Brasil em momentos decisivos da história do século XIX e do século XX, como a campanha na Itália durante a Segunda Guerra Mundial, quando a Força Expedicionária Brasileira lutou com essa bandeira. É uma bandeira que, sem dúvida nenhuma, todos os brasileiros deviam conhecê-la um pouco mais, porque ela é marcada por todo um conjunto de símbolos que enriquecem a nossa cultura e o nosso patrimônio nacional. A imensa nação brasileira, nos movimentos de testão de dor, vai a sempre, sagrada bandeira, a alegria, a justiça e o amor. Recebe o amor, porque sem serra, é nossa, vem com chuva em mim, e nos íngulos da terra, vamos lá, vamos lá, terra do Brasil. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto